E aí meus queridos amigos do canal Nível Hard Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente Porém, dentro do hobby modelismo No caso aqui, o aeromodelismo O vídeo de hoje é um teste que eu vou fazer Nesse aviãozinho aqui É um Shockfly Eu fiz algumas modificações nele Esse avião eu ganhei Vou apresentar pra vocês aqui Esse avião é o seguinte Ele tá com 430 gramas Então o Shockfly é um extra 300, se não me engano E o que foi que eu fiz nele? Primeira coisa, restaurei Ele tava um pouco surrado Ele tem algumas emendas Acho que dá pra ver no vídeo aí Aqui no bicho tem duas emendas diferentes Ficou muito bom Um motor novo Novo assim né Foi colocado nele porque não é o motor que tava nele Então o motor 2812 de 1000 KV E algumas novidades Ah, tive que restaurar também a longarina dele embaixo Aqui ó É a fibra Dá pra ver aqui A fibra de vidro né Vareta de fibra de vidro Que reforça a estrutura O resto é tudo original É em telar de novo E em led também foi colocado Porque eu não tenho experiência com Shockfly Não faço manobras Eu gosto de um voo mais escala Envolviu mais escala E tem umas coisinhas legais aí Que eu coloquei nele Trem de pouso Feito na impressora 3D Totalmente As rodas No trem de pouso principal Na impressora 3D Tem a benquilha Também Ficou um pouco alta O ideal seria um pouco mais Mais baixa né Pra ele ter um ângulo de ataque maior no solo Pra decolar no solo É Também tem a impressora 3D E o principal Uma hélice É Com passo 1047 1047 Feito na impressora 3D Ela foi lixada Foi toda lapidada Porque quando sai da impressora Sai Sai lindo Quando sai da impressora Sai lindo Você gasta um dia de trabalho Pra poder É Deixar uma hélice dessa Bacaninha Balanceada Certo É Bateria de 1000 E vou fazer um vouzinho Vamos ver Tentar pousar no chão direitinho né Tem gente que Não precisa ter de pouso Pega na mão Faz torque hall Essas coisas Eu não faço isso Pelo menos por enquanto E o lugar que eu encontrei pra voar É esse aqui ó Nós estamos no Eu não sei que bairro que é esse Acho que é Sapucaia Então tem muito lugar pra voar Tem essa parte do centro aqui ó Essa parte aqui Hoje tá ventando um pouquinho Onde dá pra você socorrer o aéreo Acontecer alguma coisa né Tem pista pra lá Pista pra cá O trânsito é pouco Praticamente quase não tem trânsito Pelo menos por enquanto Não sei se vai dar pra gravar O voo Eu acho que não vai dar pra gravar o voo Tá E é isso aí Vamos fazer um testezinho agora Dependendo do resultado aí A gente vai ficar sabendo aí No vídeo aí Beleza galera? Então eu vou cortar o vídeo aqui por enquanto Vou fazer o voozinho teste com esse vento Se bem que o vento tá no eixo da pista aqui ó O vento tá vindo daqui pra lá Então eu posso pousar de lá pra cá E dá pra pousar cara Que dá pra pousar até ultra leve Magriel, Magriel Cadê o C Magriel? E eu tenho uns aviões maiores lá né Só fica ruim pra me transportar pessoal Porque O meu transporte é esse aqui ó A não ser que eu faça uma carretinha Eu teria que fazer uma carretinha Pra transportar ela Entendeu? E Seria muito interessante Ou fazer alguma coisa né Que é a minha pretensão Inclusive colocar no canal Mas As condições não ajudam não É eu sozinho É eu e Deus E E é isso aí Eu consigo as coisas assim com muita luta sabe Muita dificuldade mesmo Como a maioria né Mas pra mim realmente é bem complicado E vamos ao voo E vamos ao voo Daqui a pouco Vou cortar o vídeo aqui E volto pra gente ver o resultado Espero que dê tudo certo A minha intenção é que é testar realmente a hélice tá Porque o avião voa Esse avião já fez altas manobras Ele voa Ele voa e Eu quero um voo mais estável Um voo mais dócil Então eu coloquei o winglet Então ele vai continuar Ele vai continuar manobrável né Vai continuar no nível hard Porém Com voo dócil também Certo Então é isso Vamos lá Vamos ver o que vai dar né Daqui a pouco voltaremos Então pessoal Fiz o voozinho Voltando aqui a A gravar Então um pouco de vento aqui Vou dar um resumo aqui Sobre a minha experiência com o shockfly É O shockfly é o seguinte Ele é um avião pra você ficar fazendo manobra Torque roll Essas coisas assim Você voa perto O voo é curto né Ele tem que ser leve A bateria tem que ser Uma bateria pequena Uma bateria leve É A primeira bateria Eu trouxe duas baterias A primeira bateria não deu certo Deu pra fazer Deu pra fazer um voo Deu pra fazer um voo E Mas foi um voo bem curto Tive que fazer um pouso De emergência Pousei beleza Tranquilamente Não deu problema nenhum O avião não dá pra taxiar Ele tem um trem de pouso Mas não dá pra taxiar Ele tem muito comando O vento atua Muito sobre a fuselagem dele E a segunda bateria É uma bateria que tá Boa Pra fazer um voo rápido Com ele também Mas uma bateria mais confiável Então Bora lá Qual foi o resultado O avião voou O avião voou bem Certo É Voei Ganhei até altitude com ele Voou bem Porém Você tem que voar em alta velocidade Com ele Você não for ficar fazendo manobra Como eu falei no vídeo aqui Tem que voar alto Por quê? Pra você ter uma segurança De planeio Num problema de falta de bateria Força de motor O motor tá voando no talo Tem que tá bem acelerado O vento afeta muito Perfil de asa ali Não tem nada a ver com uma asa É uma chapa reta E pronto É ótimo pra quem faz manobra Quem vê uma pessoa fazendo manobra Num choque Acha que é tudo muito fácil As pessoas que veem O avião Acha que Nossa Esse aviãozinho aí É Deve ser Simplesinho Deve ser Deixa eu tentar um pouquinho aí Tio Eu consigo É isso que a gente ouve na rua Fiz um pouso perfeito com ele E resolvi fazer um voozinho Pra poder gastar bateria A bateria ela não gasta tudo Porque você tem que pousar com bateria Pousar com motor De preferência Então eu fiz um voo Decolei E fui pra pouso No pouso ele rabiou Já no solo Lógico E quebrou o trem de pouso Quebrou um lado Dá pra acusertar tranquilamente Não gasta nada Pra consertar O avião tá aqui Não tem nenhum dano Não sofreu nenhuma avaria Tá intacto Tá sem o lado Tá sem o ladinho Do trem de pouso Tá vendo Ele está intacto Ele pesa Ele tá pesando 430 gramas Pra um choque É pesado Só que a minha intenção Não é fazer manobra Não é aprender nada disso É fazer um voo Desembacana Curtir o voo A winglet São essas aletas aqui Não fez nenhuma diferença Certo Não fiz nenhuma diferença Esse avião Tá bonitinho Não sei o que eu vou fazer Se eu vou doar pra alguém Outra coisa que dá pra fazer também É uma outra asa Isso eu pensei Fazer uma asa normal pra ele Tá? Olha a asa como é que é Quem voa short fly Sabe como é que é O voo desse negócio aqui Eu vou pensar O que que eu vou fazer Se eu vou fazer uma asa Nova pra ele Porque é um avião Assim relativamente bom É Apesar dele ter muito comando Isso aí a gente Comando é o de menos Isso aí a gente regula É Um teste De motor Porque esse motor Ele tava com problema no eixo Eu tive que abrir o motor todinho Refazer esse eixo Trocar parafuso Furar a carcaça Para colocar um novo parafuso Tá? Tá com a hélice 1047 A hélice ficou perfeita Essa é uma hélice pronta Pra impressão Eu imprimi ela inteira Apesar dela ter tomado A mesa da impressora toda Eu consegui imprimir ela inteira Sem defeito Minha impressora as vezes Começa a dar Dar problema Descola da mesa É Ela tá com um probleminha Que eu não sei o que é Que parece que ela desloca A extruda de lugar Ela tá imprimindo Por exemplo Numa parte ali De repente ela muda de lugar Começa Continua a impressão Num lugar deslocado Aí fica uma Como se Fica uma impressão Torta Sabe? Como se tivesse começado A imprimir De novo Sobre aquela parte ali E desalinhada Desalinha Isso aí eu vou tentar resolver Certo? O trem de pouso aguenta Beleza O filamento aguenta Beleza É um filamento ABS Não é de qualidade Esse filamento Eu não gostei Ele é um filamento Meu molinho Gostei pra algumas coisas Mas tive muito problema Esperdicei muito Eu esperdicei 4kg Até pegar a manha Dessa porcaria Desse filamento Tá? Então se você tem Uma impressora 3D Compre um filamento De boa qualidade ABS Tá? Eu tô usando ABS Ou você usa O nylon Ou o PETG O PETG É super barato E é um material Mais resistente Inclusive as hélices São recomendadas Fazer em PETG Pra não ter problema De dela romper Estourar E pode acertar Você O piloto No caso Ou Algum observador Uma pessoa Uma criança E isso pode machucar muito Então a hélice Está aprovada Por que que eu tô dizendo Que essa hélice Funcionou beleza? Porque É uma hélice pronta Quem projetou a hélice Entende Uma pessoa que entende O passo tá certinho Eu tenho todos Os tamanhos de hélice Todos os modelos de hélice Em arquivos Tá? Pra impressão E eu tinha hélice Que foram feitas por mim Que eu peguei Sem passo nenhum E simplesmente Montei do meu jeito Não ficou boa Dá ventuxo Mas não ficou boa E aí eu fui Trabalhando na própria hélice Até acertar o passo Então eu tenho uma hélice Quadripar Que tá funcionando bem Mas ela não foi uma hélice Tipo padronizada Beleza? Então pessoal É isso aí É... O videozinho de hoje Foi esse aí Tá? O avião tá bonitinho Não sei o que que eu vou fazer com ele Se eu for fazer alguma mudança Se eu for ficar com ele Eu posto aqui no canal O meu canal Ele é mais pra Pra compartilhar aí Com as pessoas As minhas ideias As coisas que eu gosto de fazer Sabe? Não ficar... É... Fazer, criar Criar, inventar Fazer diferente Ficar dentro de uma gaveta E ninguém vê Eu acho interessante É o mundo ver isso Beleza? E... Para os amigos estrangeiros aí A minha língua é português do Brasil Tá pessoal? Sou brasileiro Estou no Brasil Ok? E é isso aí Tá aí o avião Tá muito bonitinho Eu gostaria de Tá voando com ele Então eu vou ver essa ideia da Vou ver essa ideia da asa Se eu realmente faço Uma outra asa pra ele E vai continuar fazendo manobra Mas não vai ser mais um choque Convencional, né? Então é isso aí pessoal Ó O vídeo de hoje Eu vou encerrando por aqui Um abraço a todos Se você gostou desse vídeo Curta Compartilhe com seus amigos Ative o sininho Que é pra ajudar o canal Ok? Então a gente fica hoje por aqui Um grande abraço a todos aí Tchau 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 Tchau